FELIZ ANO NOVO Meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo Com a graça de Deus Nós chegamos a mais um final de ano Nós estamos agora a poucas horas Para terminar o ano de 2021 E nós vamos começar um ano novo Neste ano, se você olhar para trás Foi um ano de grandes desafios para todos nós Nós passamos por situações Que nenhum de nós jamais poderia até imaginar Que nós passaríamos por tudo que nós passamos Então foi um ano difícil Foi um ano atípico E até muito desafiador para todos nós Se você olhar para o ano de 2021 Com tudo o que vivemos Tudo o que nós passamos Talvez você tenha motivos para desanimar Para estar desanimado Para temer o novo ano que está por vir Mas eu quero te fazer uma pergunta Você ama Jesus? Querido, se você ama Jesus Se você nasceu de novo E tem fé em Deus Você vai olhar para este ano que passou Com os olhos da fé E você verá muitas coisas Que Deus fez por nós Por mim, por você O quanto você foi abençoado Você pode dizer amém? Queridos, apesar de todas as lutas Que nós passamos em 2021 Todos nós podemos dizer Que até aqui nos ajudou o Senhor Você concorda com isso? Eu estou muito feliz Apesar de tudo isso que nós vivemos Neste último ano E a minha última mensagem do ano para você É Seja grato E mude De mente Ou mude de atitude Então eu acredito, querido Que O maior sentimento Que nós devemos ter hoje No último dia do ano É Gratidão Então Hoje, querido No último dia do ano É um dia de agradecimento Porque nós temos Muitos motivos Para dar graças A Deus Eu quero ler O primeiro versículo 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 18 Que diz assim Em tudo Em tudo Dá graças Porque esta É a vontade De Deus Em Cristo Jesus Querido Você encontrará Muitos motivos Para agradecer a Deus Pelo ano Que passou Ainda que você Querido Não teve Tudo o que você Queria Deus Deu tudo O que você Precisava Neste ano Você concorda Com isso? Porque Queridos A palavra de Deus Ela nos promete Uma coisa Que Deus Ele vai suprir Todas As nossas Necessidades Não te dar Tudo aquilo Que você Quer Mas suprir Todas as suas Necessidades E você Chegou a mais Um final de ano Com vida E com saúde Você está Se você está Me ouvindo Agora Se você está Me assistindo Aqui Então você Tem Querido Razão Você tem Motivos Para dizer Deus Muito Obrigado Então Queridos Agora Hoje é um dia De gratidão Agradeça Deus Pela sua Família Pela sua Saúde Pelo seu Emprego Pela sua Casa Pela sua Igreja Querido Pela sua Família Irmãos Irmãs Porque queridos A gratidão Ela abre Porta Para milagres A gente vê isso Na bíblia Tantas vezes Sempre a gratidão Abriu porta Para milagres Mas da mesma Forma que a murmuração Ela abre portas Para os demônios Entrarem Nas nossas vidas Então Por favor Seja grato Por tudo E a gratidão Abrirá portas Para milagres Em 2022 Segundo ponto Que eu quero falar É Mude A sua Mente Querido Isso é Tão importante Você precisa Mudar a sua Mentalidade Neste novo Ano E eu quero Começar Eu quero ler Agora Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Diz assim E não Vos conformeis Com este Século Mas Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que Experimenteis Qual seja A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Queridos Se você Quer experimentar A vontade De Deus No ano De 2022 Você Precisa Renovar A sua Mente Você Precisa Mudar A sua Mente Para que Você possa Receber O que Deus Tem Preparado Para você Porque aqui Querido A palavra A palavra de Deus Diz Que nós Vamos Ter Uma Mente Renovada Então Você Vai Experimentar A vontade De Deus Sem Uma Mente Renovada Querido Você Não Não Irá Experimentar O que Deus Tem Preparado Para você Então Queridos Essa É a Palavra Que Deus Tem Para você Último Dia Do ano Queridos Se você Entrar O novo Ano Com Esta Mente Velha Sem Renovação Querido Você Vai Repetir Os Mesmos Erros Do Passado Ou seja Você Vai Ter Se Você Entrar Nesse Novo Ano Com A Sua Velha Mentalidade Você Vai Repetir Os Mesmos Erros De 2021 Então Querido Você Por favor Ore E Peça Para Deus Agora Fala Deus Me Dê Uma Nova Mente Uma Nova Mente Renovada Pela Palavra Do Senhor Se Você Tiver Querido Uma Nova Mente Uma Mente Renovada Você Vai Ter Uma Nova Perspectiva De Vida Então Querido Eu Tenho Querido Grande Expectativa Para Este Novo Ano Eu Não Estou Ouvindo Esses Profetas Que Estão Falando De Destruição E De Morte Eu Sirvo Ao Senhor Eu Amo O Senhor E Eu Estou Com Grande Expectativa É Isso Que Você Tem Que Viver Como O Apóstolo Paulo Estava Dentro De Uma Cadeia E Ele Estava Feliz O Que Importa Não É O Que Está Acontecendo Com Você É A Renovação Da Sua Mente E A Vida Que Você Tem Com Deus Isso Isso Uma Decisão E Você Tem Que Decidir O Salmo 118 24 Diz Assim Este É O Dia Que O Senhor Fez Regozijemos E Alegremos Nele Então Amados Este É O Dia Que O Senhor Te Deu Este É O Dia Que Deus Me Deu O Que Eu Vou Fazer Eu Vou Me Alegrar É Uma Decisão Ou Seja Deus Te Dá O Dia Para Você E Você Decide O Que Você Vai Fazer Deste Dia Deus Te Dá Querido A Vida E Você Decide Como Você Vai Viver E Deus Está Te Dando Um Novo Ano Um Ano De 2022 E Você Tem Que Decidir O Que Você Vai Fazer Deste Ano Querido E Você Precisa Mudar A Sua Mente Ou Seja Você Vai Tem Que Dizer Eu Vou Me Alegrar Eu Vou Perdoar As Pessoas Que Me Ofenderam Eu Vou Amar Eu Vou Servir A Deus Eu Vou Ser Fiel Ao Chamado De Deus Para Minha Vida Então Você Tem Que Decidir É Uma Decisão Deus Não Vai Decidir Isso Para Você Então Você Tem Que Decidir Eu Vou Viver Para Deus Eu Vou Viver Para Eternidade Eu Não Vou Viver Para Este Curto Tempo De Vida Que Eu Tenho Aqui Apenas Eu Quero Viver Para Algo Maior Querido Você Precisa Ter Uma Vida Que Faz Sentido Para Deus Por Que Porque Você Foi Criado Por Ele Para Ele E Através Dele E Você Nunca Será Feliz Tentando Viver Para Agradar A Si Mesmo Queridos Escuta Isso Que Eu Estou Dizendo Você Nunca Vai Ser Feliz Não Tem Felicidade Se Você Não Viver Para Servir A Ele Então Queridos Não Faz Sentido Você Viver Para Você Mesmo Ou Apenas Para Sua Casa Para Sua Família Para O Seu Mundinho Assim Muitos Tem Vivido Eu vejo Pessoas Dentro Da igreja Eles Só Dombro Prato Com Sua Família Sua Casa Seu Mundinho Seu Dinheiro Seu Carro Sua Casa Amado Você Precisa Mudar Sua Mente Senão Você Vai Cometer Os Mesmos Erros Deste Ano Que Passou Sem Sem Querido Sem mudar A sua Mente Você Vai Viver Sem Destino Sem Direção Querido Apenas Você Vai Viver Para Comer Beber Trabalhar E Dormir Então Amado Precisamos Ter Uma Mente Renovada Nova E Aí Você Pode Se Regozijar E Se Alegrar No Senhor Não Importa A Situação De Pandemia De Morte Se Você Tiver Uma Mente Renovada Você Vai Ser Como Apóstolo Paulo Que Mesmo Estando Em Uma Cadê Estava Feliz E Dizendo Para As Pessoas Alegra E Vos No Senhor Então Amado Se Você Tiver Uma Mente Velha Sem Inovação Você Vai Continuar Nos Mesmos Erros Do Passado Ou Você Vai Continuar Dizendo Eu Estou Magoado Me Feriram Eu Estou Irado Eu Não Converso Com Aquela Pessoa Eu Não Consigo Perdoar Ou Eu Não Vou Me Alegrar Eu Não Vou Mais A Igreja Alguns Queridos Estão Dizendo Eu Não Vou Mais Cuidar De Pessoa Porque As Pessoas Não Me Valorizam Meu Pastor Não Me Valoriza Meus Líderes Não Me Valorizam Ou Eu Não Vou Me Alegrar Porque Estou Doente Querido Ou Não Vou Me Alegrar Porque As Pessoas Me Traíram Querido Eu Preciso Confessar Algo Para Você Escuta Aqui Este Ano Foi Um De Amigos Íntimos Eu Fui Magoado Por Pessoas Que Eu Amo Eu Fui Traído Fui Até Caluniado Querido Mas Eu Tomei Uma Decisão Eu Vou Perdoar Eu Vou Me Alegrar Eu Não Vou Ficar Com Nenhum Veneno Dentro Da Quando Você Carrega Essas Mágoas É Como Você Estiver Tomando Veneno E Querer Que A Outra Pessoa Morra Não Quem Vai Morrer Você Então Tome Uma Decisão Perdoa Então Você Vai Ter Que Renovar A Sua Mente Senão Você Vai Continuar Esta Pessoa Ferida Machucada E Que Vive Ferindo Outras Pessoas Então Isto É Uma Decisão Eu Me Alegrarei No Senhor Aleluia Então Você Não Pode Levar A Sua Velha Mente Para Um Novo Ano Então Tudo Que É Carnal Querido Tudo Que É Negativo Tudo Que É Imoral Tudo Que É Triste Amargo Você Tem Que Recusar Entrar No Novo Ano Com Estas Coisas Em Sua Vida Então Queridos Você Não Pode Entrar Querido Com Essa Mente Velha Neste Novo Ano Porque A Bíblia Diz Não Se Conforme Com Este Mundo Ou Seja A Bíblia Diz Não Seja Igual As Pessoas Deste Mundo Mas Transformai-vos Pela Renovação Da Vossa Mente Queridos Então Você Precisa Ler Este Livro A Palavra De Deus A Bíblia Quando Você Lê Sobre Ciência Muito Você Se Torna Um Cientista Quando Você Lê Muito Livro De Ensino Você Pode Se Transformar Num Professor Mas Quando Você Lê A Palavra De Deus A Palavra De Deus Te Renova E Transforma Você Num Filho De Deus Autêntico Que Ama o Senhor Então Queridos Você Pode Ser Transformado Se Você Decidir Mudar A Sua Mente Aleluia Você Será Transformado Querido Não Porque O Relógio Vai Dar Vai Entrar Em 2022 Daqui A poucas Horas Mas Por Causa Da Renovação Da Sua Mente Não É Porque O Relógio Deu Meia Noite Entrou No Novo Ano Que Tudo Vai Ser Novo Querido O inimigo Querido Ele Vai Atacar Você E Ele Tem Atacado Você Aonde Na Sua Mente Querido Então O Problema Querido Não É Querido As Coisas Ao Redor De Você O Problema É Sua Mente É O Que Você Carrega Dentro De Você Por Que Porque O Inimigo Tem Atacado Você Na Sua Mente E A Sua Mente É Um Campo De Batalha Então Ele Tem Atacado Você Com Esse Pensamento De Inimizade Querido De Amargura De Falta De Perdão Até Falta De Amor Por Você Mesmo Com Uma Baixa Autoestima Com Ingratidão Com Tristeza Porque A Sua Mente Está Doente E E Você Tem Que Decidir Hoje Renovar A Sua Mente Você Pode Dizer Amém Queridos Você Recebe Esta Palavra De Deus Hoje Se Você Renovar A Sua Mente Crendo No Que A Palavra De Deus Diz Acerca De Você Querido Não Haverá Demônios Que Vai Prender A Sua Vida Querido Que Vai Te Parar Com Certeza Isaías Capítulo 54 Versículo 17 Diz Assim Toda Arma Forjada Contra Ti Contra Você Não Prosperará É Isso Que A Palavra De Deus Diz Toda Língua Que Ousar Contra Ti Em Juízo Tu A Condenarás Esta Herança Dos Servos Do Senhor O Seu Direito Que De Mim Procede Diz O Senhor Então Se Você Não Renovar A Sua Mente Querido Você Vai Ser Uma Presa Do Inimigo E Você Tem Que Mudar A Sua Mentalidade Então A Sua Vida Querido Não Terá Sentido Você Vai Andar Nos Mesmos Erros De 2021 Se Estar Ouvindo Essas Vozes Malignas De Satanás Na Sua Mente Então Você Precisa Mudar A Sua Mentalidade Glórias a Deus Amém Querido Se 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 Mudar A Sua Mente Você Vai Ter Um Novo Ano Um Ano Abençoado Então Se Você Mudar A Sua Mente A Sua Atitude Tudo Na Sua Vida Vai Mudar Querido Hoje Nós Estamos Começando Um Novo Ano E Quando A gente Vai Mudar De Ano Muitas Pessoas Eles Fazem Alvos Metas Eles Têm Metas Para O Novo Ano Então Você Se Você Quer Um Ano Bom Você Vai Ter Que Levantar O Seu Padrão De Vida Querido Ou Se Você Vai Ter Que Levantar O Seu Padrão Porque Muitos Hoje No Dia De Hoje Estão Fazendo Resoluções De Ano Novo Alguns Vão Dizer Ah Eu Quero Perder Peso Ou Eu Quero Comer Mais Saudável Neste Novo Ano Este Ano Eu Vou Parar De Beber Este Ano Eu Vou Parar Com Este Vício Que Eu Tenho Na Minha Vida Ou Talvez Alguns Diz Eu Vou Parar De Fumar Então Amados Todo Mundo Assim Tem Vários Alguma Coisa Que Eles Querem Parar Por Exemplo Assim Quem Fuma E Fala Eu Tenho Fumado A Vida Inteira Mas Na Sua Mente Querido Vocês Têm Dizido Falado Para Você Mesmo Eu Sou Um Fumante Eu Sou Assim Eu Sou Bravo Eu Não Consigo Perdoar Eu Não Consigo Perder Peso Porque Você Está Dizendo Isso De Você Mesmo Querido Por Favor Preste Atenção Nós Somos Aquilo Que Nós Cremos Que Somos Você É Aquilo Que Você Cria Que Você É É Isso Que A Bíblia Diz Querido O Justo Tem Que Viver Pela Fé A Bíblia Diz Querido Diga O Fraco Eu Sou Forte No Senhor E a Bíblia Diz Que Em Cristo Jesus Nós Podemos Todas As Coisas Então O Que Às Vezes Você Tem Uma Batalha Na Sua Mente Você É Um Alcoólatra Você É Um Fumante Você É Um Viciado E Você Não Pode Mas Não É Isso Que A Bíblia Diz Então Você Tem Que Dizer Eu Sou Forte No Senhor O Senhor É Minha Força O Senhor É Meu Pastor E Nada Me Faltará Então Se Você Se Considera Um Alcoólatra Querido Você Vai Continuar Bebendo Se Você Se Considera Um Pecador Você Vai Continuar Pecando Porque Você Se Considera O O Problema É O Que Você Definiu De Você Mesmo Então Você É Querido O Que A Bíblia Diz Que Você É Então Querido Você Hoje Você Precisa Assumir A Sua Nova Vida Em Cristo Se Você Nasceu De Novo Você É Filho De Deus Ou Se Você Tem Uma Natureza Divina Se O Espírito Santo Habita Vive Dentro De Você Você Tem Uma Natureza De Deus Divina Então Não Viva Como Um Pecador Querido Que Não Tem Não Tem Libertação Então Você É Querido O Que Você Define O Que Você Decide Acreditar Você Vai Ser O Que Você Decide E Você Vai Atingir Aquilo Que Você Decide Então E Aí O que Você Acredita É Onde Você Chegará Eu Quero Ler O Último Versículo Aqui Filipenses 3 14 15 Diz assim Uma Coisa Eu Faço Esquecendo Das Coisas Que Para Trás Ficam Eu Sigo A Frente Para O Chamado Em Cristo Jesus Jesus E Eu Vou E Eu Vou Estar Seguindo Este Chamado De Processo Ou seja O apóstolo Paulo Querido Aqui Ele Fala Ele Diz Assim Uma Coisa Eu Faço Ou seja Ele está Dizendo Uma Coisa Você Vai Ter Que Fazer Esquecer O Seu Passado Deixar O Seu Passado Renovar A Sua Mente Hoje E Avançar Para Que Não É Para Seguir A Sua Vidinha Não Avançar Para O Chamado Em Deus Querido Porque Para Nós Como Cristãos Que Amamos O Senhor Querido Hoje Hoje É Um Dia De Avaliação É Um Dia De Arrependimento Um Dia De Ação De Graça De Gratidão E Também Um Dia Para Nós Renovarmos Nossa Aliança Com o Senhor Você Pode Dizer Amém Então Hoje É Um Tempo De Avaliação Nós Precisamos Olhar Para Atrás Queridos Para E Ver Onde Ramos Onde Nós Falhamos Para Não Cometer Os Mesmos Erros Porque Nós Não Podemos Cometer Os Mesmos Erros Novamente E Precisamos Ter Essa Avaliação Na Nossa Vida Segundo Querido Hoje É um Dia De Arrependimento Hoje É um Dia Para Nós Olhamos Para Atrás E Nos Arrepender Porque A Bíblia Diz Que Sem Arrependimento Não Há Perdão De Pecado Alguns Pensam Porque É Novo Ano Está Tudo Novo Não Você Tem Que Olhar Para Atrás E Se Arrepender Você Tem Que Arrepender Dos Seus Pecados Nós Precisamos Chorar Pelos Nossos Pecados Queridos Nós Precisamos Abandonar E Parar Com Aquele Estilo De Vida Que Vivemos Isso Que É O Arrependimento É Uma Metamorfose Uma Mudança De Vida Terceiro Hoje É um Tempo De Gratidão É um Tempo De Ação De Graças Hoje É um Tempo De Hoje Nessas Últimas Horas É um Tempo Você Olhar Para Atrás E Ver Quantas Coisas Boas Deus Fez Por Nós Se Você Se Você Olhar Para Atrás Querido Você Vai Ver Como Deus Te Protegeu De Doenças Da Morte De Acidentes Querido Então Quantas Vezes Ele Nos Guardou De Coisas Ruins Então Nós Temos Agradecer Também Pela Nossa Família Pelos Nossos Filhos Pelas Nossas Filhas Precisamos Agradecer Deus Amados Pela Nossa Igreja Pelos Nossos Irmãos Irmãs Pela Comunhão Até Pelos Nossos Líderes Pessoas Que Pagam Um Preço Pela Nossa Vida Espiritual Temos Que Ser Gratos Por Eles E Hoje E Por Último Em Quarto Lugar Hoje É Um Dia Para Nós Renovarmos Nossa Aliança Com Deus Para 2022 Queridos Entrega O teu Coração Totalmente A Ele E Se Dedique A Ele Para Este Próximo Ano Amém Então Eu Quero Convidar Você Agora É Porque Nós Estamos A Poucas Horas Para Um Novo Ano Para 2022 Se Você Puder E Tiver Como Se Ajoelhar E Se Humilhar Diante de Deus Porque Normalmente Essa é a Forma Que Eu Gosto De Entrar No Novo Ano Muitos Ficam Festando Na Passagem Eu Gosto De Me Ajoelhar E Entrar De Joelho Essa Posição Que Me Traz Alegria Diante Do Deus Que Me Guardou Que Eu Estou Pedindo A Benção Dele Eu Gosto De Entrar Nos Primeiros Minutos Do Ano De Joelho Se Puder Fazer Isso Faça Então Agora Comece Agora Agradecer A Deus Por Tudo Que Ele Fez Por Você Neste Ano Que Passou Agradeça Mesmo Até Pelas Dificuldades Querido Você Estar Vivo Hoje É Motivo De Agradecimento Agradeça Ele Por Sua Casa A Sua Família Seu Carro Saúde Escola Trabalho Roupas Dinheiro Por Que Ele Te Abenço Tanto Arrependa Se Agora Dos Seus Pecados Olha Para Atrás Peça Perdão Arrependa Se Dos Seus Vícios Dos Seus Maus Comportamentos Querido Perdoe As Pessoas Que Ofendeu Você Conserte Seus Erros E Você Vai Ter Que Perdoar Essas Pessoas Que Falhou Com Você Você Não Pode Entrar 2022 Com Essas Magos No Coração Mude A Sua Atitude Fala Deus Me Dá Uma Nova Mente Para Este Ano Novo Uma Mente Renovada Pelo Espírito Santo E Pela Palavra De Deus Se Ofereça Querido Para Servir A Deus Em 2022 Fala Deus Conte Comigo Eu Não Quero Ser Preguiçoso Deus Diga Ele Que Ele Pode Contar Com Você Com A Sua Família Talvez Você Se Afastou Da Igreja Querido Volte Para Igreja Volte Para Reuniões De Oração Volte A Estar Junto Com O Corpo De Cristo Porque Satanás Quer ver Você Longe Do Corpo De Cristo E Com Seus Olhos Fechados Eu Quero Orar Por Você Pai Neste Último Neste Último Dia Do Ano Nessas Últimas Horas Que Antecedem O Ano De 2022 Nós Estamos Estamos Aqui Deus Primeiramente Para Te Dizer Obrigado Obrigado Por Tudo Que O Senhor Fez Por Nós Neste Último Ano Pela Nossa Família Pela Nossa Casa Obrigado Senhor O Senhor O Senhor Foi Tão Bom Para Conosco E Nós Estamos Aqui Hoje Jesus Para Te Agradecer Muito Obrigado Deus Muito Obrigado Deus Eu oro Por Cada Um Que Está Me Ouvindo Agora Onde Eles Estão Eu Oro Perdoa Os Pecados Deles Perdoa Deus Os Seus Pecados Deus Perdoa Os Pecados Nós Nos Rependemos Dos Nossos Pecados Nossos Erros Nossos Vícios Deus Perdoa Nós Perdoamos Também Aqueles Que Nos Ofenderam Que Nos Traíram Nos Machucaram Deus Nós Decidimos Mudar Nossa Mente Nossa Mentalidade Deus As Nossas Atitudes E Nós Nos Comprometemos Neste Ano Deus De Ler A Tua Palavra A Bíblia Para Sermos Transformados Pela Renovação Da Nossa Mente E Mudar Nossa Mentalidade Para Que Possamos Ter Um Ano Abençoado E Eu oro No Poderoso Nome De Jesus Cristo E Todos Dizem Amém E Amém Aleluia Que Deus Te Abençoe Meu Querido E Apesar De Nós Tivemos Um Ano Difícil Nós Aqui Na Irlanda Em Monaham Nós Fizemos Muitas Coisas Para O Reino De Deus Então Hoje Nós Vamos Assistir Agora A Retrospectiva Do Ano 2021 Amém Feliz Ano Novo Deus Te Abençoe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.